Desculpa, sou meio manco. O pai Selbit é uma lambisgoia falsa? O pai Forever é inteligente. Por que ele vai atrás de macho? Uma vagabunda falsa? Pai, se tu encontrar o pai Peck, pede pra ele me trazer um açaí. Vamos jogar futebol contigo porque é gordo. Vai tomar no cu? O pai Selbit me ensinou a bater. Você tá de calcinha, pai? Uma acertada. Reflete, pai! Eu sei que consegue me ouvir. Cara, eu acho que o tio fica muito feliz só de ver você, pai. Isso é muito gay. Será que se pedir pro Cucuruxo ele adiciona um disco do baile de favela? Só humilhação. Pai Forever, um homem tem duas cabeças. Bem cara dele de filha da puta. Tem 4G? Pai, você gosta de careca? Pai, eu acho que eu atirei no Cristo. Pai, um viado! Nunca foi pra escola. Aí quando eu fui, o Pai Forever me ensinou a roubar a verba da escola. Ô, vobolota? Pai, vai me ajudar a sonegar imposto na prática? Tô de buchinho cheio. Richardson, brasovo para presidente. Vote Richard. Pai, quando vocês se preocuparem comigo, vocês gritam rixas, ri- Pai, eu sumi do nada na frente da minha irmã que nasceu ontem e eu deixei até minhas tartarugas lá. Pai, 24 não é um número engraçado. Pai, tem um boi dentro de casa. Dad, everyone here needs therapy. Um abraço pai, boa noite. Te amo muito, meu super-herói.